Vamos lá Passou o dia muito esperançoso também Pra tomar essa paciência, não foi? É, rapaz Mas chegou, chegou, chegou Agora sim que é a hora certa Agora é a hora certa, vamos ver Aqui é a sua dose Relaxa o seu bracinho Depois tem bala de hortelã, viu? Prontinho, já foi Muito bem, obrigado, viu? Doeu, mãe? Obrigado, moça, viu? Obrigado Vou ter esse junto aí Que esse é eu Obrigado, moça, 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 moça